Então a brincadeira agora é oscilações forçadas e ressonância. Vou inserir minha figurinha padrãozinho aqui só para exemplificar. Está aqui, o famoso balanço que toda criança um dia já brincou. Bom, como a gente conhece os balanços em geral, quando a gente tem um agente externo executando uma força, empurrando esse balanço de forma periódica, então ele vem e o empurra de novo, ele vem e o empurra de novo, ele vem e o empurra de novo. Esse tipo de movimento é o que a gente chama de oscilações forçadas. Então tem um novo ente, um novo incremento ali, uma nova força externa atuando sobre o sistema e essa força externa atua também de forma periódica. Então é uma força que não está a todo momento atuando, ela atua, para, atua, para, atua, para, atua, para. Então ela tem uma dinâmica associada a essa força. Esse tipo de problema, então, ela envolve agora duas frequências que são bastante distintas e que são associadas aí ao movimento forçado, ao movimento forçado, ao oscilador forçado. Quais são as duas frequências? Bom, pensa só, não estou aplicando força nenhuma. Se eu não estou aplicando força nenhuma, então eu tenho aquela frequência natural do meu MHS. Vai ficar oscilando lá, por enquanto esquece, arrasta, esquece tudo, vai ficar oscilando ali para sempre. Agora tem uma outra frequência, que é a frequência com que eu empurro. Então aqui eu posso empurrar no tempo certo, mas eu posso estar empurrando aqui no meio do caminho, eu já estou empurrando de volta, então fica um negócio todo torto. Então tem duas frequências associadas. Uma frequência da oscilação e a outra frequência do cara que empurra. O cara do empurra pode estar empurrando na mesma frequência que o movimento, mas não necessariamente, ele pode ter uma frequência qualquer. Então isso precisa estar bem claro. No movimento oscilatório forçado, por trás existem duas frequências. Uma do próprio movimento harmônico e outra a frequência da força externa que está atuando sobre o sistema. Então, muito claro isso. E isso eu preciso enfatizar. Então, duas frequências. A primeira frequência é a natural, que a gente vai chamar de natural, do MHS. E a segunda frequência é a da força externa. Então, a força externa, ela é também periódica. Ela também está associada a ela, um movimento periódico. A equação diferencial que a gente resolve agora é diferente. A gente tinha, um, que era o MHS. É D2X de T. DT2 igual a menos K sobre M, X de T. Esse aqui é o nosso MHS. Aí, na aula passada, a gente avançou para uma outra expressão, porque tinha um termo a mais. A gente tinha um D2X de T. DT2, que era o arrasto, né? Então a gente inferiu o arrasto. A gente tinha agora, menos B sobre M, DX de T, DT, e menos K sobre M, X de T. Esse aqui é levando em conta o arrasto. Está aqui o termo extra, aqui, ó. Que leva em conta o arrasto, que é proporcional à velocidade. Olha a velocidade aqui, ó. Proporcional à velocidade. E agora, então, tem mais um termo, né? Mais um termo. O que nos dá, então, a equação fechadinha, que é a minha equação ideal completa aqui, ó. Que é essa aqui. Então, além da força restauradora, né? Da própria mola, ou da próprio sistema oscilador. Além da força dissipativa, que está atuando sobre o sistema, agora a gente tem uma força externa, que a gente modela aqui. Não precisava ser assim. Poderia ter uma frequência, poderia ter um φ, poderia ser um cosseno, etc. Poderia ser de qualquer forma. Mas, ela define, aí, a gente está definindo ela como seno F0, seno de ômega t. A gente põe o seno, né? Porque a gente quer que no tempo zero essa força seja zero, né? Porque o seno de zero é zero. Então, no tempo zero, essa força não atua. E, à medida que o tempo vai passando, ela fica máxima. Depois, ela deixa de atuar de novo. Depois, ela é máxima. Depois, ela deixa de atuar de novo. Depois, ela é máxima. Então, você vê que ela tem uma amplitude aí que varia, né? Em termos de seno de ômega t. Note que ela é positiva e negativa. Então, é como se fosse o balanço, né? Porém, você está empurrando tanto aqui, quanto aqui. Tanto aqui, quanto aqui, né? Porque você vê que ela fica positiva e negativa. A grande pergunta agora é de sempre, né? A pergunta de sempre é quem é X e T. O X e T, nesse caso, já é uma expressão bem mais complexa e a gente nem vai se atentar ou focar na solução propriamente dita. Mas, a gente vai resolver numericamente, né? Fazendo o vídeo máxima novamente. E vai analisar o que está por trás dessa dinâmica. O que essa força externa dá de diferente, né? Infere de diferente nessa dinâmica. Então, como a gente vai ver, tem vários aspectos irrelevantes para serem explorados nisso aí. Então, agora a gente parte para o nosso máximo. Eu vou pegar essa equação e vou colocar aqui do lado, aqui, ó. Só para ficar em evidência, mesmo depois que eu inserir o máximo aqui. Está aqui a minha equação dissipativa. Vou ligar a minha tela. Está aí. Então, ó. Está aqui o meu programa, né? Eu uso o Máxima. Lembre-se do programa, do aplicativo. App. Pode procurar lá, App Máxima. A gente falou na aula passada. Quem quiser dar uma olhada na aula passada, dá uma vista. E a ideia aqui, ó, é basicamente construir a minha equação diferencial. M, D2, V, X, D, T, 2. 2 aqui. Mais um B, né? Mais por quê? Porque eu joguei tudo para a esquerda, né? Eu peguei a minha equação aqui. Joguei todos os termos para a esquerda. Joguei esse para a esquerda, esse para a esquerda, esse para a esquerda aqui também. O F0, como eu escolho, como bem entender, eu posso pegar positivo ou negativo, né? Só a diferença de pegar positivo ou negativo é se eu estou impulsionando da esquerda para a direita para começar ou da direita para a esquerda, né? Só isso que muda o sinal do F0. Mas, o que nós temos aqui, é M, D2, Dt2, Dx2, Dt2, mais um B, Dx, Dt, que é a parte da dissipação, né? Do arrasto. Mais o Kx, que é a força elástica, mais F0 seno de ômega. Esse ômega é a minha frequência que eu aplico, né? Que eu bem entendo. Que é a frequência da minha força externa. Esse que eu chamei de ômega R aqui. Então, agora a dinâmica vai depender de ômega R. Então, vamos analisar alguns casos. Está aqui a minha expressão, né? Aqui eu coloquei alguns valores para a condição inicial, para a posição inicial. Então, eu digo que no tempo T igual a zero, ela está na posição 5. Eu estou resolvendo a equação diferencial aqui e depois eu vou plotar a solução. Ele escreve a equação, já substituindo os valores, né? Eu peguei M igual a 1, K igual a 1, B igual a 0.1 e assim por diante. Eu vou começar estudando o caso, ó, onde eu não tenho o arrasto. Peguei o B igual a 0. Está aí. B igual a 0, sem arrasto. Então, eu quero analisar esse problema aí com B igual a 0 e eu vou escolher aqui para a minha frequência ômega R aqui os valores quaisquer. por exemplo, 0.2 1 0.2 Aqui a escala de tempo apropriada é por volta de 30 e minha amplitude aqui em Y por volta de 10. Então, o que eu estou fazendo? Peguei uma frequência qualquer ômega veja que essa frequência ela não é igual à frequência do oscilador a frequência do oscilador eu escrevi aqui em cima, ó que é o Km menos B ao quadrado sobre 4m ao quadrado essa é a frequência, lembre-se do movimento não forçado amortecido porém não forçado a minha ideia é depois colocar essa frequência do oscilador externo exatamente igual a essa e aí a gente vai ver o que acontece que é o que a gente chama de ressonância a força externa tem a mesma frequência que a frequência natural do movimento harmônico no nosso caso aqui agora não aqui eu peguei um caso qualquer certo? vou plotar um movimento harmônico estou aplicando uma força aleatória com uma frequência aleatória o movimento fica igual um balanço quando você está empurrando mas está empurrando tudo torto sabe? o cara vem mas está no meio do caminho você empurrou o cara nem chegou no máximo para você empurrar de novo e aí fica aquele balanço todo torto para quem já brincou de balanço pega aqueles amigos chatos com a cacete você vai ver isso aí de vez em quando os caras empurrando tudo errado para não fazer sombretude ao não crescer e crescer e você chegar no céu para depois poder jogar lá de cima mas vamos dar uma olhada no gráfico está aqui esse seria o movimento então para alguém que está inferindo uma força toda torta então uma hora ele só sai do 5 aí ele chega já no menos 7 porque alguém provavelmente meteu uma força no meio aqui aí na hora de subir o cara já enfiou uma força para ele voltar então ele nem chegou no menos 5 de novo já começou a voltar porque o cara já está empurrando de volta aí ele veio e fica uma bagunça porque não está casado a força e se eu mudar aqui e colocar outros valores o negócio simplesmente muda o padrão ali mas ainda assim fica uma bagunça se a gente plotar aqui por tempos mais longos a gente vê aí um movimento que é o blue que não tem uma amplitude bem definida esse é um movimento onde a gente tem uma oscilação forçada com uma frequência qualquer que não casa com a frequência natural e ainda no caso aqui sem dissipação sem arrasto colocamos o B igual a zero então é isso que a gente vê o que era o que a gente esperava alguém empurrando o negócio de uma maneira toda torta agora o que que acontece presta atenção o que que acontece se eu casar então a minha frequência da força externa com a frequência natural o que que está por trás vamos olhar ainda no caso sem dissipação então é como se seu amigo ficasse legal o balanço vem na hora que ele está lá no máximo você empurra de novo aí ele volta ele chega lá no máximo você empurra de novo e aí você fica nessa sempre empurrando na hora certa dando a porrada no cara ali na hora certa o que que acontece com a amplitude do movimento quando nós estamos então nesse regime aonde a frequência do oscilador ela casa com a frequência da força externa então aqui ó eu vou pegar exatamente esse regime vou colocar aqui então o ômega r como sendo igual a frequência natural lembre-se que a frequência natural é essa aqui raiz de k sobre m menos b ao quadrado sobre 4m ao quadrado então estou pegando o ômega r que entra aqui na frequência da força estou pegando ela exatamente igual a frequência natural aqui vale a pena a gente ajustar um pouco vou pôr os tempos aqui 200 e aqui eu vou ampliar bastante vocês já vão ver o porquê que isso precisa ser feito então está aqui tem uma força cuja amplitude máxima é 3 e ela está sendo aplicada na frequência natural ela tem a mesma frequência que a frequência natural do oscilador harmônico se eu olhar o gráfico agora olha só que legal então você vê que o objeto que tinha antes uma amplitude inicial igual a 5 se eu continuar inferindo uma força ressonante agora ou seja se eu estiver aplicando aquela força no momento correto com a frequência igual a da frequência natural a amplitude vai 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 crescendo indefinidamente indefinidamente enfatizando que nós estamos tratando a situação sem arrasto sem arrasto então isso é o típico movimento de ressonância é um efeito de ressonância a força externa tem uma frequência tem um período igual ao período de oscilação do movimento harmônico natural como se não tivesse a grande pergunta que acontece se nós inferirmos agora um arrasto então se eu colocar o arrasto agora o que acontece com a minha dinâmica será que ele vai cada vez mais longe com a amplitude cada vez maior será que vai zoar o que vai acontecer então se eu começar a aumentar aqui vamos por 0,3 agora estou inferindo além da força externa o arrasto tá certo vamos tirar da ressonância primeiro ver o que acontece então o que eu vou como é que eu tiro da ressonância eu venho aqui já mostrei o que acontece eu venho aqui e ponho um ωr mais é o próprio ωr mas eu vou somar um terminho a mais tipo 0,1 pronto tá fora da ressonância porque agora eu tirei desloquei de 0,1 agora aqui eu ploto de novo tá aqui o meu gráfico agora a amplitude ficou gigante não vou precisar de tudo isso porque não tem mais ressonância e aqui o tempo também não precisa ir tão longe tá aqui então o que a gente enxerga que ao contrário da região ressonante a medida que eu coloco o arrasto ela entra aqui num valor máximo amplitude ó vou mostrar de novo vamos pegar vamos colocar aqui de novo 400 400 200 e só vou tirar o arrasto ó não tem pressa vamos fazer direito pra opa aí tem alguma ah porque tá fora de ressonância ó exatamente agora eu vou colocar na ressonância coloquei tá aí ó o negócio cresce 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 indefinidamente na ressonância sem atrito colocou atrito ó vou pôr pequenininho ó você vê que já a amplitude já caiu ó se eu colocar mais atrito mais arrasto ela vai caindo e ela vai tendendo a um valor constante ó esse que é loucura ó se eu pegar aqui e colocar 0.1 ó veja o que acontece ela aumenta um pouquinho aumenta um pouquinho e depois ela fica num valor constante vai embora ó constante vamos diminuir aqui pra poder enxergar ó vamos pôr aqui 40 e aqui 40 vai dar deu ó lá ó tá vendo ó a amplitude cresce saiu do 5 aí tem a força externa tatuando tatuando mas o arrasto faz mesmo que o arrasto seja pequeno veja que o arrasto é pequeno ó 0.1 é um número muito pequeno se comparado com o F0 aqui etc mesmo nessas circunstâncias ela mata e faz com que a ressonância então agora fique é é tá numa situação situação ressonante porém amplitude ela não cresce mais indefinidamente só de inferir um pouquinho de arrasto aquela ideia de amplitude crescer infinito já vai-se embora já vai-se embora e aqui eu tô aí na região ó de é ressonância o que que muda se eu tirar da ressonância então veja agora eu estou no arrasto estou com o arrasto e estou com a ressonância o que a gente viu é que mesmo nesse caso mesmo na ressonância a amplitude ela tende ao máximo e ela fica nesse máximo nesse caso aqui ó esse máximo aqui tá por volta de 30 a amplitude máxima esse gráfico aqui é um gráfico de X em função do tempo tá certo? é a posição da partícula em função do tempo mola na esquerda mola na direita mola na esquerda mola na direita mola na esquerda mola na direita é isso que o gráfico quer dizer se eu começar a tirar da ressonância o que que acontece? ó vou pôr aqui ó mais 0.1 tirando da ressonância novamente dá uma osciladinha aqui e depois tende a ficar com uma frequência uma amplitude constante se eu colocar na vez de mais 0.1 colocar menos também ó então independente da minha frequência independente presta atenção hein presta atenção independente da minha frequência da força externa se eu tiver somado a ela um arrasto elas tendem a ter uma amplitude constante de oscilação o arrasto mais a força externa tendem a dar um movimento com amplitude constante lembre-se que só com o arrasto a amplitude vai embora ele para de oscilar sem o arrasto você consegue fazer a amplitude ir lá para o infinito basta você pegar a frequência ressonante com a força externa igual ao do movimento do oscilador harmônico agora se você tiver a força externa mais o ruído mais o arrasto aí necessariamente a amplitude tende a ser uma constante agora tem uma peculiaridade o arrasto mais a frequência de ressonância se você se atentar ó aqui ó a amplitude máxima que a gente alcançou está por volta de 15 ó se eu colocar aqui 0.01 ela tende a 30 e se eu colocar 0 ela vira exatamente aqui o valor 30 ou seja na ressonância mesmo que eu tenha o arrasto eu vou ter a amplitude máxima do deslocamento está vendo aqui ó nenhuma outra nenhum outro arrasto eu vou conseguir colocar aqui inferir aqui e ter uma amplitude maior que essa aqui todo e qualquer arrasto que eu colocar aqui ele vai fazer desculpa toda e qualquer frequência que eu deslocar aqui da frequência de ressonância ela vai fazer com que essa amplitude diminua diminua não tem outra nenhuma outra frequência que faça eu ter uma amplitude maior do que essa aqui a amplitude máxima ela se encontra na ressonância ela não cresce indefinidamente porque tem um arrasto porém se você tiver na frequência de ressonância a amplitude desse movimento mesmo que com arrasto ela é a máxima tem menos peculiaridades do movimento isso fecha nossos estudos de oscilações a gente fecha já incluindo todos os termos a equação diferencial está completa a dinâmica está completa as peculiaridades por trás também estão todas aí envolvidas a gente tem uma frequência natural do oscilador que está associado ao por exemplo a constante elástica da mola ou a gravidade se for um pêndulo no caso físico ali ou o comprimento desse pêndulo se for um corpo rígido tem um aumento de inércia então essa frequência imagina que está no fato está lá no espaço não tem força externa põe para oscilar esse sistema tem uma frequência natural se a minha força externa que é a força que eu estou inferindo ali for igual a essa frequência natural aí então nós temos essa ressonância então atuando no sistema se tiver arrasto mesmo que não esteja na frequência de ressonância eu consigo no máximo uma amplitude máxima porém ela não cresce indefinidamente só na situação onde o arrasto é zero daí sim você tem a dinâmica se estendendo aí ao infinito dado que o x de t cresce indefinidamente com o tempo beleza? só para enfatizar isso aí vou tirar o meu display aqui em relação às frequências máximas tem a minha figurinha aqui a figura 15.17 está aqui o que eu tenho aqui o que esse gráfico está me vendo vamos analisar esse gráfico com cuidado aqui é a razão entre a frequência externa e a frequência natural então quando é 1 significa esse igual a esse então quando a frequência externa é igual a frequência natural você vê aqui que eu tenho o valor máximo no fundo não é o máximo tem um pequeno deslocamento mas é aproximadamente o máximo está ali mas ela tende aqui a ser amplitude máxima independente do valor do b naturalmente que quanto menor o b maior vai ser essa amplitude máxima mas ainda assim ela vai ser encontrada quando a frequência da força externa for igual à frequência do oscilador então aqui eu vou aumentando o b a medida que eu vou aumentando o b essa amplitude máxima vai diminuindo mas ainda assim o máximo é encontrado quando o ômega e é igual ao ômega c todas as estruturas mecânicas elas possuem uma ou até mais frequências naturais de oscilação todas as estruturas mecânicas está certo e se a estrutura de alguma maneira ela é submetida a forças externas por exemplo forças do vento terremotos ou outros tipos de frequências que podem estar provenientes da própria natureza é é preciso ter muito cuidado para que essas frequências não se casem ou seja se a frequência natural desses objetos elas não se coincidam com essas frequências naturais porque isso pode fazer sem sombra de dúvida inclusive tem exemplos eu vou mostrar a estrutura ruim simplesmente para você ter uma frequência externa atuando com a mesma frequência da frequência natural então os projetistas que forem desenvolver não só estruturas como prédios mas também automóveis tudo isso precisa ser levado em conta para tentar atenuar os problemas mas devido a essas relações de frequências entre as estruturas e as forças que elas estão sujeitas se essas forças externas tiverem uma frequência você precisa se atentar muito em relação a isso para não dar merda para não dar merda por exemplo esse caso aqui é um caso natural onde eles não tinham como prever mas vale para exemplificar como mais do que a força a frequência dessa força ela é relevante nesses estudos mais do que a magnitude a frequência é importante por exemplo veja essa figura aqui que interessante interessante agora mas na época uma tragédia aqui olha olha que loucura então isso aí é uma foto de um prédio que em 85 na cidade do México ele desabou por conta de um terremoto se você olhar aos lados você tem prédios menores você tem prédios maiores que estão todos de pé esse aqui em especial tinha uma frequência natural da estrutura muito próxima à frequência de ressonância do 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 terremoto o terremoto inferiu uma frequência essa frequência casou com a do prédio e infelizmente esse prédio que casou a frequência junto com a do terremoto veio a desabar mais um exemplo aqui para a gente poder ilustrar vou abrir minha tela aqui agora não vou precisar mais do máximo tem um videozinho também que é muito interessante aqui aqui eles põem um som para quebrar uma taça talvez você já tenha um vou falar disso isso aí está vendo o copo tem uma frequência natural olha o copo dado a frequência natural do copo ali por trás um outro exemplo que vale a pena a gente olhar também cadê o meu filminho fechei não está aqui open file esse aqui ó esse aqui é bem louco esse aqui é um caso bastante famoso de uma ponte sujeita aos ventos então essa ponte estava sujeita a uma ventania olha o que o vento fazia não é pela força do vento isso aqui a gente precisa deixar bem claro não é a força do vento que estava fazendo com que ela se balançasse igual a uma gelatina não era a ressonância o vento estava em ressonância com a estrutura e aí deu merda deu ruim e aí você vê que não dá nem pra parquinho porque é perigoso mesmo olha a estrutura da da ponte balançando e fatidicamente né depois de algumas alguns dias acho eu até olha até o carro lá no meio olha o carro oscilando por conta dessas olha isso mano que maravilha dinheiro bem gasto mas é é um aprendizado lógico que o cara agora quando vai fazer uma ponte isso aí é uma coisa que ele não vai deixar esquecer você pode ter certeza a humanidade também cresce com os erros às vezes os erros são coletivos mesmo mas olha lá no final das contas está aí de presente a ponte sendo levada ok isso então é a ideia de ressonância basicamente a gente vai inferindo termos na minha equação diferencial inferindo forças extras a minha dinâmica como um todo começo com a minha força da lei de hulk menos kx infero um termo que é proporcional à velocidade para incluir o arrasto e infiro um f seno de ômega t com ômega uma frequência externa qualquer para então induzir aí uma força externa e aí e aí e aí e aí